Ei você, já sabe a forma correta de remar de bodyboard? Não? Então se liga no vídeo que a gente preparou hoje pra você. Fala sério, tem coisa pior do que se matar de remar e não sair do lugar? É, pensando bem, aquele caldão sinistro também não é das melhores coisas. Eu quando tava começando, eu sofria demais com dores, com câimbras, por não saber remar direito. E como eu não quero que vocês também sofram com essas dores, se liga no exemplo a seguir. Geralmente a gente usa três formas de remar. Uma é usando os braços, a outra é usando as pernas e por último, usando as duas coisas, os braços e as pernas. Na hora de remar usando as mãos, é importante saber se posicionar na prancha. Se posiciona no meio da sua prancha, se apoiando sobre o abdômen, aí você faz aquela famosa concha, estica o bração lá na frente e puxa o máximo de água que vocês conseguirem. Agora, pra usar as pernas, você se posiciona um pouquinho mais pra trás da prancha, segurando o bico da prancha com as duas mãos e apoiando os cotovelos na prancha. E bate os pés dentro da água, galera, dentro da água, de maneira alternada. Agora, é a terceira e última forma, utilizando as pernas e os braços. Geralmente essa forma é quando a gente precisa de mais explosão na onda pra entrar na onda, como no exemplo que vocês estão vendo agora. Galera, outra coisa super importante é se alongar antes e depois do surf, assim você evita lesões musculares, dá aquela esticadona, se estica bem, dá aquela alongada, assim você tá evitando já isso. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, aqui embaixo desse vídeo. Deixa aquele like que ajuda demais a gente, dá uma força e tanto. E é isso, até o próximo vídeo, aloha e boas ondas!